O entendimento que nós temos a respeito do espírito errante, do que é um espírito errante, é o entendimento que nós deveríamos ter a partir do que foi escrito em O Livro dos Espíritos? Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E para nós entendermos a provocação da abertura do vídeo, nós vamos nos basear na errata que foi publicada na quinta edição francesa de O Livro dos Espíritos. E para isso nós vamos nos valer de um texto do Silvio Seno Chibene, no qual ele discorre a respeito dessa errata, analisando todos os seus aspectos. Como sempre vou colocar na descrição do vídeo para que você tenha acesso ao texto por completo, para que você observe todos os apontamentos que o Silvio Seno Chibene faz a respeito da errata, porque para esse vídeo nós vamos nos fixar apenas na questão relativa aos espíritos errantes. E por falar em vídeo, você vai aproveitar aí para se inscrever, caso não seja inscrito, aproveita e ativa as notificações se não fez ainda e deixa aí o seu curtir, beleza? Então vejamos o que é que nos diz aqui o Silvio Seno Chibene, já no início do seu texto relativo à errata de O Livro dos Espíritos. Ele inicia falando, conforme registra a edição histórica de O Livro dos Espíritos, publicado pela FEB em 1998, e ele faz aqui a indicação da resenha, em Mundo Espírita, fevereiro de 2002, página 5, a quinta edição francesa de 1861, trazia uma errata com extensão de uma página. A errata apareceu somente nessa edição. Na edição da FEB, a errata foi produzida na posição original, no final da obra. Por sua importância histórica, daremos em seguida sua tradução integral. Os números de páginas referem-se à edição francesa. O exame comparado da errata com o texto da segunda edição, reproduzido fotograficamente pela FEB, indica que a quinta edição manteve a paginação da segunda edição. Deixa eu subir aqui um pouquinho o texto, que está ruim de ler, para vocês. Para facilitar a localização em outras edições, damos, quando necessário, o item ou sub-item entre cochetes. Teceremos depois alguns comentários sobre as alterações indicadas por Kardec. Então, vejamos aqui a errata. Conforme nós lemos, ela encontra-se na sua tradução integral. E aqui, o que nos interessa dela, no momento, é exatamente essa segunda parte no qual diz Página 109, número 226. No final da nota, acrescentar. Entre os espíritos não encarnados, alguns há que têm missões a cumprir e ocupações ativas, gozando de relativa felicidade, enquanto que outros vagueiam na incerteza. São estes últimos os errantes, na verdadeira acepção do termo, constituindo, de fato, aquilo que se designa pela expressão almas a penar. Os primeiros nem sempre se consideram errantes, pois fazem uma distinção entre a sua situação e a dos outros. Então, vejamos aqui que o entendimento que nós poderíamos ter a partir da errata, que deveria sair em O Livro dos Espíritos, é exatamente esse. Mais na frente, o Shibane faz comentários a respeito. Deixa eu encontrar aqui. Como eu disse, eu não vou ler o texto por completo. Eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês vejam até o que o Shibane fala a respeito. Ele faz conjecturas do porquê essa errata não saiu nas edições seguintes e tal. Ele entra nesse mérito. Eu vou deixar, como eu disse, na descrição do vídeo para que vocês leiam o texto por completo. Aqui, para efeito do que a gente quer abordar nesse vídeo, vejamos aqui o que é dito por ele aqui, olha, nessa parte. Finalmente, quanto ao item 226, nota-se que Kardec procurou, na errata, reestabelecer o sentido próprio da expressão espírito errante. Ora, com o desaparecimento da errata e a não incorporação dessa correção às edições subsequentes, esse objetivo acabou não sendo alcançado. Cristalizou-se em toda a literatura espírita o significado que Kardec reconheceu como impróprio, segundo o qual espírito errante é sinônimo de espírito desencarnado, independente de sua condição. Aqui, o texto do Shibane não é muito preciso porque a gente sabe que o entendimento que se tem sobre o espírito errante não é apenas que ele esteja desencarnado, mas aqueles que estão à espera de uma próxima encarnação, porque precisam reencarnar, que não é o caso dos espíritos puros. A rigor, pelo entendimento que a gente tem, os espíritos que esperam a próxima encarnação, esses seriam os errantes. Então, por esse entendimento, apenas os espíritos puros aqui não poderiam ser considerados como espíritos errantes. Mas aí ele continua. Tentemos agora, para concluir, avaliar a errata de forma geral para nortear os nossos estudos daqui para diante e sugerir diretrizes aos editores da obra fundamental do Espiritismo. Ele avança aqui nas colocações que ele faz e mais na frente ele diz algo interessante em relação à questão do espírito errante. Ele diz o seguinte, ajustei aqui a tela para poder aparecer, ele diz o seguinte, Quanto ao adjetivo errante, deixa eu subir um pouco mais, pronto. Quanto ao adjetivo errante, é claro que a reversão do uso corrente no meio espírita é difícil, quando não impossível, ao menos a curto prazo. Isso não impede, porém, que a observação de Kardec seja inserida nas edições futuras. Além disso, seria interessante que os escritores e expositores espíritas levassem em conta esse ponto, o que gradualmente induziria ao restabelecimento do sentido etimológico do termo. E é com base nessa sugestão do Shibene que nós estamos aqui apontando o que continha a errata que nós perdemos ao longo das edições seguintes. Essa chamada de atenção aqui do Shibene para a necessidade de nós nos atermos àquilo que deveria estar na obra original, mas, por algum motivo, e como eu falei, o Shibene entra aqui em conjecturas para entender o porquê essa errata não apareceu nas edições seguintes, mas, independentemente disso, agora que nós tomamos conhecimento dessa informação, é importante que essa informação seja divulgada a fim de que a gente tenha essa noção e esse entendimento, conforme o que Allan Kardec escreveu. Se a gente observar, por exemplo, o site do IPEAC e olhar o texto de O Livro dos Espíritos que lá se encontra, olha só aqui a questão 226, bem aqui na parte de cima, diz, pode-se dizer que são errantes todos os Espíritos que não estão encarnados? Nós temos a pergunta, nós temos a resposta, nós temos o comentário de Allan Kardec e nós temos exatamente a nota da errata justamente aqui inserida no texto onde deveria estar a partir da quinta edição de O Livro dos Espíritos. Se a gente olhar na Kardecpédia, também nós vamos encontrar o texto da errata lá, inclusive com a indicação, este último parágrafo é parte da errata da quinta edição de 1865. Vejamos que interessante, aqui a Kardecpédia indica 1865, mas na verdade é de 1861. Então aqui é o caso da gente enviar a sugestão para que a equipe do Kardecpédia reveja essa informação. De qualquer maneira, aqui está a nota indicativa da errata conforme o texto que nós lemos da edição francesa, conforme o texto do Chibene. E aí eu andei olhando algumas edições da FEB para ver se a gente encontra também esse texto da errata. Infelizmente, nos textos da FEB que eu vi, dos Livros dos Espíritos pela FEB, eu não encontrei essa informação. E aí eu coloco para vocês, caso vocês já tenham visto isso em algum livro da FEB, se há essa informação complementar, por favor, coloquem aqui nos comentários para que todos nós tenhamos conhecimento se a FEB também está se atentando para esse detalhe muito importante. De qualquer maneira, nós temos o texto correto com o acréscimo da errata tanto no IPEAC quanto no Kardecpédia e aqui nós estamos chamando a atenção para essa informação interessante porque ela nos mostra que o entendimento possível a partir do que encontra-se em o Livro dos Espíritos não necessariamente é esse mesmo que, como o Shiben falou, se cristalizou no nosso entendimento ao longo da nossa formação enquanto estudantes da obra espírita. Beleza, pessoal? Então era isso que nós tínhamos para colocar a respeito a essa questão dos Espíritos errantes. Até um próximo vídeo. Valeu!